Meu Deus Já não há paz na terra Meu Deus, tanta gente vive a dor Meu Deus, só Tu és o Consolador Vem iluminar meu caminho Pois na frente há tanto, tanto espinho Querem me machucar Sei que contigo em minha vida Sempre, sempre eu terei parida Posso chegar Meu Deus Porque há tanta fome Meu Deus É triste o fim do homem Meu Deus Tira todas as desilusões Ah, meu Deus Vem dar paz aos corações Vem iluminar meu caminho Pois na frente há tanto, tanto espinho Querem me machucar Sei que contigo em minha vida Sempre, sempre eu terei parida Posso, posso chegar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Asse Deus